O Toca Tudo de Irituia Vamos pra melhor! Falou que eu era novo E agora? Mas depois ela Tudo dá! Eu tenho uma colocada E ela veio me falando Calma, amor Eu tenho uma colocada Eu tenho duas colocadas Mas se será que eu vou ver? Bora balançar! BAM! Fala baixo que quem tá passando É os caras do dinheiro De coleção imóvel Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Fala baixo que quem tá passando É os caras do dinheiro E coleção imóvel Hoje é a casa do dinheiro Vivemos desse jeito E se a receita procurar Nós é filho de herdeiro Deixa eu vir Se o Bob sabendo Que a madruga é louca E nós é mais louca ainda Enfim Dois tragos na massa E a maldita posa dólar Se a... Olha meu parceiro Nando Barenado! Eu de viagem Chego hoje em São Paulo Quer conhecer meu lado Ah, tão dizendo por aí Que as pessoas bêbadas Andam muito violeta Olha aí Comigo depois de se conseguir Eu e meus amigos Depois de cinco segundos Olha aí Olha eu e meus amigos Depois de cinco segundos Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Tem os que amam Todo mundo dança O chapéu chorando Não passa a esquecer Esse é direito Não passa a esquecer Esse é... Juninho Tenho que chorar pela E Tenho que chorar pela E Tenho que chorar pela E Um vira beijoqueiro Outro vira brigão Eu tenho paciência pra ter que chorar Eu não tenho todo o tempo pra chorar Então se desse jogo com quem vai ficar Eu não tenho que chorar Eu tenho que chorar pela E Eu tenho que chorar pela E Passivou uma arca bela, quem te trai é ela Nunca te valorizou, ela nunca te amou E você peça a dúvida O Deixei Fabinho tá aí com a gente, o Virgilino consagrado, o Vênita Só na Mãe, ele e toda a galera lá, Edição do Mix do Capim, o Pássaro Virola também tá aí com a gente, do Bauninhado Virola, um abraço pra você, garoto! Viu Gostinho, vai começando aquecimento pra galera, vai começando desse jeito, o Bauninhado Vamo, 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 começando assim! Que saudade da minha ex! Batida! Ela gosta que puxa o cabelo dela, que tapa na bunda, só com a costela, ela gosta de pegada, pode! Fala de amor, ela bate na onda, quando ela me dá ponta pra dar o bote, vou perguntar e você me responde! Posso botar? Pode! Posso enforcar? Pode! Na veia ou que eu tô quer? Pode! Posso botar? Pode! E aí Danilo? Na veia ou que eu tô quer? Eu quero que tu me foge! Me dá minha seta ou me dá meu beck, porque hoje eu tô sem stress! Vou pra barcone, depois sou pra 17, que hoje eu tô com a mais bandida manteleira! Toma! Me dá minha seta ou me dá meu beck, porque hoje eu tô sem stress! Vou pra barcone, depois sou pra 17, que hoje eu tô com a mais bandida manteleira! Eu quero ir lá esse teu arco, tá me deixando louco, louco, louco! Eu vou lá mais um pouco, depois você tá de novo! Eu quero ir lá esse teu arco, tá me deixando louco, louco, louco! Para o amor, chato irmão! Olha o professor Ticati! Cai com a gente, um abraço que eu queria ir pra você, viu professor? Tamo junto! Entouramos o Fluminense hoje, né? Para o amor, chato irmão! Um, dois, três, vamos Juninho! Ai, 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 DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal, ai, ai, DJ, isso não é legal! DJ Lungas! Bora, bora! Oi, teu Juninho! Parou a moleca do irmão. De novo! Parou a moleca do irmão. Acelera aí, acelera, acelera ali! Bora! Acelera aí, acelera aí! DJ Josué Ele beijou Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario O aniversário do Danilo Lima E o Tudão chegou DJ Josué Você quer ser topo cima? É só nem samba que eu vou Você quer ser topo cima? É só nem samba que eu vou Atravando carrabeta Atentando com o cocô Atravando com o cocô Lucas! 2 a 0 foi? Agora eu entendi porque o Julinho não tá tomando uma Hoje também que o Vasco dele ganhou uma Até que o final 2 a 0 Vou já olhar aqui no Google, peraí Bora de milso! É o barulho da 106 tá cantando até de manhã Vai, vai! Vai, vai! É o barulho da 106 tá cantando até de manhã Vai, vai! E cola no gueto, aceita na pá Choca pros malancas de quebrada E cola no gueto, aceita na pá Choca pros malancas de quebrada Quer desafiar os crimes envolvidos no crime Você vai passar reflexo se você for virgem Com a tropa é sem massagem nós te pega firme O sapino pega ela e bota para as caras Vai, DJ, pega ela e bota pra mamar Pa, 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 pa E, sapo? Olha, saiu o primeiro lá Do 19 em 99, viu? A primeira parcela acabou de sair Vai dar 5 DJ Magno Calato Vai Danilo Lima Camineu Tudão DJ Magno DJ Magno Calato DJ Gobra Tá ok? Tá gostosa? Então joga Tudão Fé que vem Outra vez Cê tá puxa-fum E a de biquíni Tava na pressão Tava querendo rever Se tá papo e pão Eu peguei e mandei pra ela Cocota feia pra caralho Vou bater punheta Mas não vou quebrar seu galho É o aniversário do Donilo Lima Daqui a pouquinho DJ Magno Daqui a pouquinho Tem ele Quem fica parado vai levar um tá ligado Quem fica parado vai levar um tá ligado Mostra que tu é doido Julinho tá ligado Mostra que tu é doido Mostra que tu é porco pra fazer o caqueado Mostra que tu é doido Julinho já tá com saudade dele, né? Filho do Gojinio Toma, 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 toma Cortoria liberada, hein? Chega aí, vamo que vamo! Levido maluquinho, nem o sobrenome Respeito respeitado, respeito respeitado Esse é o filho do ron Não, 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 não Quer desafiar os crimes envolvido no crime Você vai passar reflexo se você for finge Com a tropa é sem massagem, nós de perda crime De pistola nascido... Chapino! Vai Juninho, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar O consagrado pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra ralar Vai Juninho, pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela e bota pra... É moral Juninho! Chapino pega ela e bota pra mamar Rio do Nogueira, barbeiro oficial de Mãe do Rio Já avisei que hoje tem rock, eu vou chegar no estilo Cabelo na régua, trajado e xerozinha Barbearia oficial de Mãe do Rio Não tem jeito fechado com os melhores DJ Máximo respeito Os melhores da cidade de Juninho consagrado DJ Milk tá ligado e o DJ Mag no calado DJ Mag no calado Mag no calado tá tocando Na barbearia do Thalisson Mag no calado tá tocando Na barbearia do Thalisson Olha o que ela falou Caraca o moleque tá afiado 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 Tô preocupado com os juizinhos na ida daqui pra lá, né? Obrigado com o cari parceiro Virola, tá ligado às vezes, um abraço pra vocês também! O DJ Fabinho! O máximo respeito, Fabinho! Tamo junto, garoto! O DJ Fabinho! Bora, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! Bora! Dando! Vamos, Dando! É o DJ Cauã! Vai! Putainha! 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 Putaria! Tô pegando, Tô pedido, Tô pegando! Tô pegando, Tô pegando, Tô pegando! Tô pegando! Ah La vai, Fahmô! Entre Pê bones e Fiela, se conhece é sua lei Entre Pê bones e Fiela, se conhece é sua lei O sapino ele é gay Menino rei Menino rei Menino rei Menino Menino Juninho Sapo Piquezinho tá ligado Capô puti pra fita Onde ela sempre fica Pireira que só quer maconha e pica Capô puti pra fita Onde ela sempre fica Lima matou a peça Giritu Pireira que pire Menino rei Menino rei Menino rei Menino rei Menino rei Menino rei DJ Magno calado Seu sete de quadro Hoje eu te compro amado É DJ moleque Capô puti pra fita Onde ela sempre fica Pireira que só quer maconha e pica Capô puti pra fita Onde ela sempre fica Porto ali liberado Chega junto Até porque daqui a pouquinho O DJ Milk comanda O Caminhão Tudão De Iritu Caminhão Tudão Porque me enganou Me deixou aqui Não sei pra onde vou Porque nem tio pra mim Porque me enganou Me deixou aqui A chuva não passou Eu sinto muito frio Eu sinto muito frio Tá muito frio Porque nem tio pra mim Eu não posso não sentir saudade Em meu coração Robinson Macra de novo Fico lembrando momentos Que hoje em meu peito Eu fui boba em acreditar que Deixa o dia abraçado É meu parceiro Lucas Tá aí com a gente Obrigado você Viu Manil Vamos junto Garô Tudo porque você disse Antes eu era assim Eu sou teu safado Você se levanta Mostra os outros Sabes eu sou Eu sou contigo E próximo dia 8 Tem Mike do calado E o DJ Ronilson Prime Loi Portel Na linha do Marajó Vai Boate do Vitor Vitor Vamos pra cima Dorme com o ficante É um erro Sem trocar cedo demais Cê quer um erro Mais uma que tem Meu parceiro do DJ Warren Na parceria E no apoio também É inconsiderado Tá espelhado Cama redonda Faz o movimento Quatro gelado Fogo na bomba Fumaça no vento De pé desfilado Pra cima Por baixo Gemendo baixinho Com amor E com carinho Faz o Vuk Ruk Soltando de quarto Bem no chup Chup Vagabim molhado Joga aqui o ladinho Que eu vou encaixando Cara que safada Juninho endoidando É de jazz, moleque Esse ator de quarto Bem no chup Chup Vagabim molhado Joga aqui o ladinho Que eu vou encaixando Acelera Acelera Vai Tocar o rock doido Acelera aí, Juninho Tocar o rock doido Acelera aí, Juninho Tocar o rock doido Acelera aí, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho Vai, Juninho É de jazz, moleque Juninho passou de ornete Ela olhou mais de uma vez Juninho passou cortando ela Sapinho no relângue Eu tô ligado que tu é Maria DJ Todo mundo sabe que tô com sapá DJ Tu não sabe Passa teu nome, viu? Porque tu é minha ex Dica quietinha que já passou tua vez Cuidado com Juninho, Juninho Ligado que tu é Maria DJ Todo mundo sabe que tô com sapá DJ Hoje eu vou de grande Vou brigar com aquele meu parceiro Alvin Clás DJ Lucas tá aqui do lado também com a gente Um abraço que eu queria pra você, viu, maninho? Vê ele que já faz parte aí também E da família Fim que nós tem ouro Obrigado, viu, maninho? Fim que nós é bandido Que bandido não namora Com balão na orelha Tamo junto, tamo junto, tamo junto Hoje eu tô de rock Eu vou ficar chapado Toco rock doida aí Juninho consagrado Toco rock doida aí Família, que é a de salg? Vem! Vem! Vem comigo Já tá rolando um climazinho Já tem cerveja e o uísque As meninas e os amigos Vem! Vem comigo Já tá rolando um climazinho Vem, dando depois Não vai falar que não tem moral comigo ele, viu? As meninas e os amigos Os despintados da GTI Dos da vocal agora vão curtir Os despintados da GTI Mais um queijo na conta Da vocal agora vão curtir Carreta luxuosa HD, saúde De São Domingos Do Capim De Juju, safadão DJ, hi-fi De Jumar Para, a pressão não para Toma! Bó Donaro ele, né? Anilo consagrado, vai soltar Anilo consagrado Fica parado A pressão não para Lá vai fogo! Bora, juninho, não, juninho! É o DJ Kawaii É o DJ Kawaii, tá ligado? Toma, vai, 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 vai Caqueado 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 DJ Magno Galado É o DJ Kawaii, tá ligado? Uou! Caminhão do Dono O aniversário do Donilo Ela vai fogo! Ele tá na área Gordinho Desse jeito você me deixa louca Botando a p*** toda na minha boca Eu sei que você gasta o suco ela toda Caqueado 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 1, 2, 3 Vai agora! Vai agora! Vai, juninho! Tá o DJ Kawaii, tá ligado? Tá o DJ Kawaii, tá ligado? Tá o DJ Kawaii, tá ligado? Tá pegando o fogo! Vai agora o fogo! Vai agora o fogo! Falou que tamo junto Eu tô junto com Deus Que ele que é meu amigo Sempre me protegou Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ira... Vila Canarias, juninho! É que tem moleque Que tamo junto Eu tô junto com Deus Que ele que é meu amigo Sempre me protegou Me livrou do perigo Me tirou do abismo Me fez campeão A ira... BJ, tá ligada? Chega de lado o furado Chega no telão aí E vai já vir Janderson, serviços eletrônicos Acordido com mim Lobo na pele de ovela Que tenta atirar o foco da missão Pro amor dele ver como ele tem moral aqui no Caminhão do Dão! De Anderson Serviços Eletrônico! É o cara que faz manutenção no equipamento do Goji, do Magno Calado, do Milk também! O homem é bom! Só tá acerrador, mas é meu parceiro! Não esquece de solteiro, mas nunca sozinho, fiz o perfil fake pra te ver fingindo ser feliz sem mim! A saudade aceitou assim que coloquei o cocô no travesseiro, prometi não recair que... Deixei Fabinho! Deixei Fabinho! Deixei Fabinho! Deixei Fabinho! Deixei Fabinho e tchau! Nasca que é o que vai pra plantar no complexo do mal! Jalabó! É DJ, moleque! Feita de time, eu tava pro crime, ela me perdeu, minha nota cai de todos, agora minha nota cai de todos! Agora minha nota cai de todos, mas me interrompeu, o que que eu herdeiro? Caminhão do Dão! Toca tudo de Lituia! Molta, me amei! Bora! Boa! Boa! Eu vou só cortar! Goa! Pelas parafitas, caminhadas, com o nosso amor no colo Foda, né? Tô lá cantando nela e por compromisso e você, mulher guerreira Relaxa que é terça-feira o almoço é por tua conta, viu? Mas quando eu lembro do nosso lugar, eu choro e oro Pra expulsar os demônios lá da alteta Terça-feira, hoje ele vai almoçar lá no Miúque! Cozido no Miúque! Não pode não! David Produções! Oi! Ou a música de arrozinha e o bombinho fininho Esquece do murro Dá um grosso, dá um grosso, dá um grosso, dá um grosso Vigil Danilo! Vigil Danilo! Vigil Danilo! Ela mete uma raiva, falou que na cama é boa Mas sempre chuta na sala de tudo E a gente tá falando, cara É bom, é bom, é bom, é bom É bom, é bom, é bom É meu Gui Nos lençores Cezada, Cezada, Cezada Bora lá Quando a festa começa A galera entoida Gatinha vai tremendo e rebolando até o chão No robô digital tá todo mundo desquiado Te orienta com o ciborgue, que ele bate pesado Junior Vidal, botando pressão DJ Bill que faz a onda, tá pirando o cabeção Vem com o DJ Valmix, ele é sensacional DJ Junior Cibernético, dá show no robô digital Tem gente me ligando, não dá pra atender Tô no show do ciborgue, não dá pra te atender Tem muita coisa boa aqui, agora não dá pra falar O robô digital já começou Agora começa aqui, assim, assim Se o DJ Juninho tá do lado É o moleque consagrado É o Uno X8 de DJ Juninho Consagrado de mãe do Will É o Uno X8 de DJ Juninho Consagrado de mãe do Will Quem não tem história é apagado da memória É o Uno X8 de DJ Juninho Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada Naquele clima E aí? Alô Mel Falou pra mim que tava na vida bandida Vida do crime Ele é o 5x7 Falei pra ele mano, isso não é vida É o barqueiro da antiga Tendo tempo de moleque Soltava pipa, jogava bola de pute Esculachava na pelulada do campinho Perdendo a vida, estragando a juventude Meu mano, sabe bem, onde vai tá esse caminho? Chorando muito, ele entrou da sua infância Sem esperança, toma água no coração Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família Caiu na amadilha, na vida de ladrão É o Fabírio, daqui a pouquinho tem mil que garoto! Caminhão! Não, 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 não! Daqui a pouquinho o DJ Mil que chega pra comandar também É o Caminhão Tudão de Rituya No aniversário do Danilo Lima Deixei uma gaveta reservada pra aguardar Cês me esqueçam E aí, Nando! Quando cê vai plantar Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me caspa Obrigado, meu parceiro Júlio consagrado de Mãe do Rio Vem com o Chil, o golzinho no Tudão Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escotando na sua galeta Tem um pouquinho do bagulho doido Tem um DJ Mil que isso É o Caminhão Tudão de Rituya Disparador de Alá me abridou de lá Valia nada O seu grande amor do lado O seu grande amor do lado, como sempre Minha boca mudou esse cara Obrigado pelo carinho que você tem pelo golzinho Tamo junto Tá queimado, mas tá meu brother Danilo Lima, parabéns, papai Que o papai do céu te abençoe sempre E essa festa que é tradição e é sucesso Do Canari, Rancho Fundo E esse ângulo é o Caminhão Tudão Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escotando na sua galeta Mas não vai diminuir o carinho que você tem por mim Mas é impressionante E a galera de Santa Maria O meu irmão Tudão de Rituya Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desistir Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente Se eu me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente Vou pirar Um abraço, ô DJ Tamo junto, moleque Via me deixar DJ Magno Calado DJ Magno Calado Simplesmente Romântico Deus deu a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Como eu Desce querer Ele veio pra Agostinho, caminhou tudão Se me amar Vocês estão com o Magno, estão com o Milk Obrigado pela vinda Bora, Kaique! Olha o gostinho Literalmente Daqui a pouco tem ele, viu? Milk! Me deixar Literalmente Eu vou pirar Se você Vamos lá, gata! Oito 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 Magno Calado Eu não posso Em São Domingos do Capim Boa abraço, garoto! Os meninos quiseram mais pesar e mandam o Rio depois daquela taca lá no seu site Não me importa a touca Se não for pra ficar Pra sempre Bora marcar esse revanço Parabéns! Pra te amar E aí? Não me diz que esse sonho Acabou Quando ele viaja, ele fica tudo triste lá, né, Juninho? Só me diz que eu sou tudo DJ Família O Homem da Média em São Domingos do Capim O Homem da Média em São Domingos do Capim Que me leva ao Paraí Cheguei! Se eu conhecesse a palma da minha mão O tanto que eu te conheço Confirme! É, vi tá deitada com a TV Obrigado, Nando! Você, Nando, tá com a gente? Obrigado, Vilmaria, tamo junto! De provar Sei que toda hora olha a noção Ele falou, Gorgênio Eu vou no domingo Porque no sábado ela não deixa eu sair A decisão de E ele tá aí com a gente, hein, Nando! Tá se enganando Enganando o coração Mas você não me engana O Fabírio Olha, o Julinho tá aqui falando assim, ó Bora marcar esse revanço na pororoga Deixa de calor Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado O Julinho tá afim de fazer mais dois gols em cima lá, viu? Meu favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo o palco? Ele falou que ficou feio lá, viu? É, o Julinho tá... Cê tá sofrendo aí também que eu tô ligado Faça-me o favor Como é que cê tá bem se tá ouvindo o palco? Essa é mais uma do repertório Que você confia Alanzinho! Caminhão Tudão Você já foi de AC nos meus contratos Já revirou Me abandonar também, ah Não te conheci assim, viu? Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada sujo Já foi mais humilde comigo Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe para o meu olho Ela cismou com um contato diferente disso Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver O sapinho botando em você Pra eu ver o grau de intimidade Se eu tenho nada a ver, tenho mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou vai me perder Aí não teve o que fazer Caminhão tudão Aparentemente aqui tá tudo bem É o parceiro David, né, mano? E aí, David, G! Vem outra em boca e vem Enquanto o tempo, garoto, abraço! Mas quando o copo gela e a garganta seca A saudade chama a gente pra dançar Olha o natureza A saudade vem nos perguntar E aí, garoto! Quem é que tá mentindo? Olha o Kaique do Sassão! Você que tá falando aí que superou Ou eu que tô fingindo que não tô fodido? E quem é que tá mentindo? Você aí chamando outro de amor Ou eu que tô postando historias sorrindo? Qual de nós dois tá mentindo? Te conheci assim, meu Estar com você, minha baronesa Valeu, Alanzinho! Serecha da colecinha Mas quando o copo gela e a garganta seca A saudade chama a gente O caminhão tudão chegou E a saudade vem nos perguntar Hoje chorei em meu quarto Ao ver seu retrato lindo na parede É tanta saudade que no peito invade a dor Grito seu nome Tento disfarçar Mas não sei como E aí, do Jim Fabinho! Hoje, sem você não dá O Vinicius Vejói Chego do trabalho Tomo um banho E saio à noite Novamente A te procurar Prometo te dar amor Edmilson, obrigado pelo carinho, viu, mano? Você e toda a família Caminhão tudão O senhor Elber vindo ver Mas realmente Tamo junto, viu? Independente de qualquer coisa O Gorgílio tá aí Tamo junto! Falou, Timilson! Obrigado, DJ Mil Eu sou completamente louco por você Eu não consigo nem pensar em solidão DJ Magno calado Eu! DJ Magno calado E aí, eu só sei amar você E gravando no tudão, Gorgílio! E aí, eu... Caminhão tudão! E aí, eu... Tô ligando só com 2% e com 98% Tua chance de um não Não, não, não Já soquei a parede E uma... Obrigado, parceiro de André também Gente achando que sou... Passa pra você, garoto Vamos junto Bora, André! Bora, André! Vocês tenham razão E aí! O anço Tá sendo chato Atrapalhando a sua noite Certeza que tá bem melhor Que a minha hoje Do lado de cá É só saudade O que é que eu fui te deixando ir? DJ Juninho vai te empurrar Caso essa ligação cair E o seu coração assustou Você sabe onde me encontrar Depois que a bateria acabar A meia sou largar DJ Magno Calado Você terminou pra tocar DJ Magno Calado Você errou Você jurou Que eu ia me isolar Num quarto Cheio de remorsos Me afogar nos vícios Nos tragos e corpos Feito um idiota Batrão Viró Bora, A sua voz Vai, Viró Sei achar Mas não é Não é Insuperável Tô vendo Você seguir a vida Siga inabalável Sei achar Mas não é Insuperável Tô vendo Você seguir a vida Eu sigo inabalável Se eu tô bebendo É porque eu quero Tô vivendo Como eu quero E as saudades Aqui é zero Tiago Cor Ao pegar esse avião Caminhão do Dano Deu vontade de descer Mas ele já saiu do chão Faltou tempo pra dizer Eu amo você Meu Eu amo Caminhão do Dano Eu amo você Eu amo Eu confesso Eu chorava Com saudade de você Você nem me escutava Eu queria só dizer Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Véi, Tarilo Pra lá Eu amo Você Eu amo Sem mancada Meu amor Sem mancada De ir pra longe De você E aí, Nando Pois a de Deus Sobrevivir Depois eu trago de número De novo Não te passo Entendeu, amor Mas chance vão dizer Ui Eu amo Você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Alasenho E aí, Vinícius Bora, Vinícius! Calma Ei Não encontrei mais solução Pra curar o Perigo Em ti Pensamento Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem Não vem Doeu demais Sabe o que é nódiga? Sabe? Eu te vi Vamos lá, Vinícius! Eu vou ter que admitir É você Que faz meu coração Perder toda a minha razão Quem de nós errou Não sei O que me importa é o teu amor Quem de nós errou Deixa eu abraçar e agradecer com carinho Uma presença do grande parceiro e do DJ Realmente que é uma nação do Mix do Capim Tá aí com a gente também DJ e família Um abraço pra você, DJ Vamos juntos! E falas que você se vai Já não suporto a solidão Não sou O que eu compro antes para te conquistar Já não me lembro dos pequenos detalhes Tá difícil lembrar Fraquejei, eu confesso, amor Vamos recomeçar Mas a verdade é que eu não sou tão forte Como eu pensava Minha voz falha Eu me temo de medo Pois sem você não sou nada Se tu me deixa Fico morto em vida Meu mundo desabava Será difícil pra mim existir Sem teu amor Não sou nada Eu me arrependo de todos meus erros Te suplico por favor Que não me deixe e não me abandone Porque forte eu não sou Não me falas que você se vai Já não suporto a solidão Não sou romântico como antes Para te conquistar Já não me lembro dos pequenos detalhes Tá difícil lembrar Fraquejei, eu confesso, amor Vamos recomeçar Mas a verdade é que eu não sou Minha voz falha Eu me temo de medo Pois sem você não sou nada Banda 007 Para com o chique Daqui a pouquinho DJ Milk Ainda não te esqueci E continuo te querendo Muito tempo se passou Sei que a vida mudou Mas ainda tenho sentimento Caminhão Vamos junindo Não importa o que eu tô fazendo Vai ter sempre alguém falando Acho melhor cê ir na luta Do que cê fica me assistindo E me gorando Quem é o cara do momento Tá todo mundo comentando Tá tratado tudo dentro Mas conheço o peito Já já mei o que é Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado Olha o parceiro Davis Tá aí com a gente Um abraço que eu quero ir pra você também E aí garoto Já sabe bem qual é o plano Conforme nas raças Só vê mais dinheiro entrando Ela se amarrar no malandre E aí garoto é vingativo Quando eu me vejo se aproximando Que é doce Que é doce Pede MD Indecisa sei que Que é sensação de poder Cê quer me ter Só quer meter Trouxe amiguinha nova É doze horas de prazer Aqui tem pra você escolher Nas praia de RJ Até uns maloca de SP Vem aí Nando Diz que como deve ser Ou isso é bom Mas puta vai se ensinar E vem Eu chamei a morena Pra assistir a Netflix Vai ser tudo no sigilo Vai ser tudo no escondeiro Pra menino bota por baixo Tony Elson Pra menino bota por baixo E eu fui pulando por cima Eu chamei a morena Pra assistir a Netflix Vai ser tudo no sigilo Bora bichinho Vai ser tudo no sigilo Pra menino bota por baixo E eu vou empurrando por cima Pra menino bota por baixo E eu vou empurrando por cima Me chamou pra sua casa Pra assistir uma Netflix Mas já tava sem roupa E nem com Vai você abandonar o segredo Aonde, mano? Tá pra assistir uma Netflix Ele foi rosca doida Cadê ele, hein? Seguetina da mídia Não vale ligar Fizendo pita com saudade Pé embora Pode ir embora Porta aberta A vontade Só não vale ligar Precário ele pra lá Foi Ele chegando bom assim, meu irmão Sembra segreda A vontade Só não vale ligar Fizendo tanta Tão saudade Tinha tá cheio de maldade Tinha tá cheio de maldade Olha o Julinho ficou feliz Quando eu te vi Eu ouvi o segretinho Não entendi por quê Tinha tá cheio de maldade Tinha tá cheio de maldade Contra uma galinha Toninho Lima E aí, Nando 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 Eu nem sei De quem é essa festa Eu nem sei De quem é essa festa Chamei o DJ Feio tabaco do judeu contra hoje E comendo Não bota o fé Cheguei, oi, oi, cheguei A festinha vai começar, meninas, vem o amor Segue a tia da mídia, tô na assessoria O da balada, biruta, já tá com a gente Daqui a pouquinho vai tá comandando Daqui a pouquinho, bagulinho doida Balada, biruta, já tá com a gente Não quero esquecer tá pra mim Lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do gol Vixe, vou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Toma, toma, toma Não quero esquecer tá pra mim Lógico que eu vou, taca nessa nópia dentro do gol Vixe, vou que esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha aqui nos gula show Olha como o jogo virou Com a VNM com a Bandim Para, milguinha Cheguei, filho Deixa que eu resolvo, deixa que eu resolvo